Primeiro lugar, não é pra qualquer beijo que ela abre a porta Prefere ficar só do que brincar de amar Ou ama de verdade ou da minha volta E claro que eu não ia perder a oportunidade e a passagem dele aqui por Goiânia Pra poder bater um papo, perguntar, ouvir música, saber de tudo da vida do Daniel Caun Que tá aqui comigo E de volta a Goiânia, né Daniel? Nossa, eu chegar acho estranho quando você fala Que eu não ia perder a oportunidade de aproveitar a vinda dele aqui Eu ainda me sinto mega em casa, viu? Ainda pra mim é como se eu estivesse em casa Você morou aqui muitos anos, né? Morei, morei, acho que foram... Na minha primeira vez que eu vim, né, de Vitória Acho que foram quatro anos Aí dessa outra vez eu voltei, eu tava há mais quatro anos de novo Aí no final do ano passado, no final de novembro, eu mudei pra São Paulo Mas ainda me sinto goiano, então não vem, não mete essa Então é nosso o goiano, já é nosso, é patrimônio nosso aqui Então ó, já é meu best agora, viu? Daniel, mas essa vinda sua pra Goiânia, quando você resolveu falar assim Vou pra Goiânia, vou investir Como que foi? Me conta como que foi essa história Valeu a pena ter vindo pra Goiânia pra sua carreira? Então, eu tinha 18 anos quando eu vim a primeira vez pra Goiânia Eu acho que todo mundo tem Goiânia como o berço, né, do sertanejo É referência pra muita gente no Brasil hoje Comigo não foi diferente Só que hoje olhando pra trás, eu vejo que foi muita loucura Tipo, eu vim sem conhecer ninguém, vim na cara e na coragem mesmo Mas graças a Deus que as coisas deram certo, né Mas eu vim na ideia de conhecer mais mesmo Como funcionava o mercado, como que era Porque quando você é muito novo Acho que você acaba não colocando limite nos seus sonhos Aí você só vai E esse só vai, ele pode dar muito certo ou dar muito errado Você já conseguiu de cara ter contato com algum cantor Com alguém assim, já do ramo? Tive, acho que o primeiro produtor que eu tive contato aqui em Goiânia Quando eu cheguei, foi o Blenner Maravilhoso O Blenner Michael foi meu, tipo, é meu irmãozão E na época ele tinha acabado de lançar a 180, 180 com o Thiago Brava Então foi, pô, pra mim, eu tinha acabado de chegar em Goiânia Não conhecia ninguém, novinho Então pra mim, tipo, eu fiquei deslumbrado Pô, que massa, tô com o Thiago aqui E hoje todos os meus irmãos Inclusive o Thiago mora aqui também, no condomínio O nome Daniel Caon começou a despontar Já compunha, já era compositor Aí começa a despontar na música Quando você viu que você falou assim Agora eu tô no caminho certo Como que você deu aquele clique? Então, na verdade, isso é bem amplo Por quê? Porque eu sempre fiz música sertaneja Mas também fiz muito pagode Na verdade não tem um gênero Mas quanto ao que eu queria cantar Foi um laboratório que a gente foi fazendo Falei, cara, vamos tentar desenvolver um som um pouco diferente Porque não é um sertanejo raiz Mas ao mesmo tempo eu amo compor Então isso até minha cabeça bugava Falei, cara, mas eu gosto de compor pagode Eu gosto de compor sertanejo Eu componho funk Tenho música gravada com todos eles Aí eu falei, cara, e aí? E o Caon? O que ele vai cantar? Então assim, a gente tentou fazer essa mistura Mas a base do meu som sempre foi sertanejo E é isso, é música O sertanejo ele é muito híbrido Ele, você pode ver Quando o funk começa a entrar em ascensão Alguém, o sertanejo vem e fala Cara, vamos fazer um feat Sertanejo dá certo com tudo, né? Dá certo com tudo Nas suas composições Qual que foi a que despontou o seu nome? Falar assim, essa fulano gravou É do Daniel Caon Eu não lembro qual foi a primeira música Se eu não me engano, acho que foi a Tijolinho do Enzo Que a gente levou pro Bruno Quando a gente foi pra Uberlândia Que era pro Bruno e Marrone gravar O Bruno falou, cara, essa música eu quero no Enzo Aí a Tijolinho falou bem São mais de 400 milhões de views no YouTube Streams também, ela bateu muito bem E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão E Tijolinho, por Tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão Aí depois veio com Gustavo Veio com Gustavo Mioto Zé Neto Cristiano Já veio com Henrique Juliano Luan Santana Olha E aí Daniel Caon já virou amigo desse povo tudo Mas aí Eu tenho certeza que você em casa Vai ouvir essa música E tá na minha cabeça Ô musiquinha Que eu vou te falar Eu não gosto de ouvir não Porque a hora que ouve Ela não sai mais da cabeça Virou chiclete, grudou Foi uma das sensações de 2021 Uma das músicas mais tocadas Mais ouvidas Milhões e milhões de reproduções De views Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Não largo meu amorzinho gostoso Fala mal de mim Ela foi o pontapé inicial, né? Do que a gente já vinha projetando Então A gente já tinha meio que um feat Acordado com um safadão Fala cara vamos fazer, vamos Só que a gente não sabia que música fazer E também tava trocando ideia com o Pedro Então achei essa junção Foi uma Que deu muito certo, né? Pra 2022 Eu A gente finalizou o ano No ano passado Gravando Gravei um DVD em São Paulo Com algumas participações De amigos meus É Agora pode falar já, né? Diego Vitor Hugo É o Lucas Beach O Piscirico E a gente já tá pra lançar por agora Já tem agora final do mês? É, por agora final do mês Qual que sai no final do mês? Então a gente vai lançar A que dá nome ao projeto Que é Energia Não Mente A gente vai lançar do Piscirico Que vai ser aqui A gente vai trabalhar Mais pra esse Voltado pro carnaval E a outra A gente não definiu ainda Mas a gente vai Vai dividir esse EP em duas partes Vão ser três e quatro Sai um trechinho De alguma dessas aí pra gente E foi a caneta de Deus Que escreveu nosso pra sempre Nossa energia não mente Nossa energia não mente Já gostei E esse trem vai ser sucesso em 2022 Eu não sou ninguém pra provar não Mas já gostei Já gostei Daniel arrasou, hein? Gostou, Cri? Nossa senhora Podemos esperar muito Daniel Caon em 2022 então Pode A gente tá com esse projeto Do DVD Tamo voltando show Se Deus quiser A pandemia Daqui a um tempo Já vai ser uma página virada E vai ser só história pra contar E vai tá tudo certo E a vida já Aos poucos Já tá voltando ao normal E é isso Agora Daniel Eu tenho que te fazer Uma pergunta Porque eu sei Que o pessoal Daí de casa Tá assim Será que o Cristal Não vai tocar nesse assunto? Cristal Se você não perguntar Eu te mata Então assim Eu tenho que tocar nesse assunto A pedido do pessoal Que tá em casa Que minha mente Ela capta energia Ela vem o Cristal O pessoal Cristal é o maior cara De ser fofoqueira Viu Cristal Não é não Sergião? Ah, ele que não conhece Meu passado Seguinte Vai Você ainda tem contato Com o Rafa Kalimann? Cara, tenho A gente se fala A gente se fala Lá foi agora Passou uma temporada Nos Estados Unidos Muita gente Que tem essa dúvida Mas não é porque A gente terminou Que a gente terminou Brigado Não, muito pelo contrário E também Aquela frase É clichê Mas também Acaba sendo verdade Não é todo relacionamento Que ele termina Com raiva Com briga E foi o nosso caso A gente terminou Super de boa Não é porque Deu errado Foi uma pessoa iluminada Não tem como Você brigar com aquela menina Não tem como Desejo todo o sucesso do mundo Tenho um carinho enorme Por ela E é isso E aí eu vou emendar Outra pergunta Que eu captei A mensagem Lá do pessoal de casa Como é que tá o coração Do Daniel K1 agora? Matendo sempre acelerado Sempre acelerado Mas tem dona? Não Sem dona Daniel K1 tem o sonho De gravar com quem? Com Tomate Tomate? É porque na real Eu comecei Meu primeiro contato Com o violão Foi pra aprender A tocar uma música Do Tomate Que eu era muito fã dele Na época Isso lá na época Eu morava no Espírito Santo E eu sempre tive vontade De gravar uma música Com ele Um lado mais Não vai ser Um lance tão animado Eu queria gravar um Não sei Tem que fazer essa música Eu não duvido Que essa parceria Vai sair Não vai demorar A sair não Qual que é a música Do Tomate Que você lembra? Cara Foi uma versão dele De Naime Earth Que ele fala E linda Cuida De mim Só me Faz rir Meu coração Entrego A ti Acho que a gente pode Encerrar com música Vamos encerrar com música Mas você vai dançar Ai, ai, ai Então você vai Você vai ter que cantar Sem violão Você vai ter que me ensinar A coreografia Vai sair sem violão? Vai sem violão Bora Então vamos lá Vamos encerrar Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largo Meu amorzinho gostoso Aê A Cris dançou, rapaz Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Não largo Meu amorzinho gostoso Fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim